Viva na forma da mão, o meu amor é seu, eu não preciso nem provar Fala pessoal, professor Damiro mais uma vez, e na série das 10 músicas do Reinaldo, tá? A gente vai pra sétima música hoje, Trapaças do Amor, beleza? Mas antes, dê uma chegada lá no meu Instagram, tá? E me siga lá, porque eu tô colocando várias coisas legais O meu story também tá muito... o meu stories, né? Tá muito legal Então, às vezes eu pego um tema, assim, que vem na minha cabeça na hora E eu coloco lá no stories, e ajuda muita gente Então me siga lá no Instagram, meu Instagram é professor Damiro, beleza? Então é isso aí, galera, vamos continuando aqui na nossa etapa aqui das músicas do Reinaldo Como eu disse anteriormente, né? É muito difícil, porque o Reinaldo tem muitas músicas de sucesso Então eu tô colocando mais músicas que fizeram parte, né? Da minha roda de samba, dos meus estudos e tal Então hoje é Trapaças do Amor em Sol Maior, tá? Então eu vou tocar pra vocês, vou mostrar os acordes Eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da batida, tá? E espero que vocês gostem demais dessa música do Reinaldo Então vamos lá Meu olhar Ao cruzar com o seu Penetrou No seu corpo febril Percorreu As vias do coração Quis os segredos do amor Se entregou a paixão Foi então Que surgiu algo mais Dentro de mim outro alguém E assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Pelas trapaças do amor De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com as trapaças do amor É o amor É o amor É Chama que vem apagar Todos os males que o mundo conhece Se envolve o coração Até mesmo mais sóbria paixão Esquece Essa coisa gostosa Mas tão perigosa Da gente lidar É a harmonia e discórdia Que conjuga o verbo amar O verbo amar Teu olhar Ao cruzar com o céu Então vocês viram aí Que é uma música que tem bastante acordes Tem alguns acordes dissonantes E isso Pra quem tá iniciando No cavaquinho Claro que eu não recomendo Aliás Eu não recomendo Quem tá iniciando Eu não recomendo Tocar música agora Mas quem já tem Um certo domínio Do instrumento E tal É legal a gente começar A desenvolver Esses acordes dissonantes Tá Então quem ainda tá muito no início Vocês podem conhecer Meu curso de cavaquinho 2.0 Que ali Nós temos um passo a passo Com acordes naturais Acordes simples A batida também Muito simples Então o link tá aqui Na descrição desse vídeo Também Tá bom Então é isso Agora eu vou mostrar pra vocês Quais foram os acordes Que eu usei nessa música Tá E depois eu vou falar um pouquinho Sobre a batida Então vamos lá Eu usei sol maior Com a sétima maior Tá Usei sol diminuto Fá com sétima Mi com sétima O lá menor Pra facilitar pra mim Eu usei ele aqui na quinta casa Tá E eu vou te falar por quê Porque aqui logo na sequência Da música Eu uso um lá menor Com a sétima maior Que tá aqui próximo Tá vendo Então ficou lá menor Com a sétima maior E lá menor com sétima Aí eu usei ré com sétima Nós temos o mi bemol Com a sétima Que é essa posição aqui Usei ré menor Sol com sétima e nona Dó com a sétima maior Fá com sétima e nona Ré com sétima e nona Si menor com a quinta menor e sétima Ou si meio diminuto Tá Aí chega naquela parte Sol menor Sol menor com a sétima maior Sol menor com sétima Aí vem si bemol maior Si bemol com a quinta aumentada Si bemol com sexta E dó menor Ok? Esses são os acordes que nós usamos Dentro dessa música Então vocês tem aí na tela Pra você poder praticar Claro que é uma música As músicas do Reinaldo Ela tem muitos acordes Então aos pouquinhos Você vai dominando isso Tá Então a dica Como eu disse no início do vídeo Quem ainda não tem familiaridade Com esses acordes A dica é esperar o momento certo Pra poder tocar isso Ok? Agora eu vou mostrar um pouquinho Da batida Tem acordes que ele troca Em quatro tempos Tem acordes da música Que ele troca em dois tempos Pô professor Como é que é isso? Não entendi muito bem E tal Quatro tempos Corresponde a uma batida inteira De samba e pagode Tá? Que seria aquela assim Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Então o começo da música Ele faz essa troca Do sol E dois tempos E dois tempos é meia batida Do papel Do papel Então aos pouquinhos Você vai conseguir Com certeza Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo aí E até um próximo Tá? E quem gostou É legal você dar Uma marcação Lá na Naquele dedinho Tá? Que fala Ok Pra gente Ficar mais feliz ainda Então um abraço Valeu Tchau